Olá, bom dia! Novo auxílio emergencial começa a ser pago na próxima semana. Mais de 40 milhões de famílias serão beneficiadas. Anvisa aprova o uso emergencial da vacina da Janssen. E veja também os novos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Hoje é quinta-feira, 1º de abril de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora são oito horas em ponto em Brasília. Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Na próxima terça-feira volta a ser pago o auxílio emergencial 2021, começando para quem nasceu no mês de janeiro. E os repasses seguem escalonados de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Já para quem recebe o Bolsa Família, o dinheiro será depositado dia 16 de abril e segue o calendário próprio de pagamento do benefício. A estimativa é que mais de 40 milhões de famílias sejam beneficiadas com as novas rodadas de pagamento do auxílio emergencial. Um valor de 44 bilhões se virá para quatro parcelas no ano de 2021, que será direcionada exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade. O pagamento da primeira parcela começa em 6 de abril para os nascidos em janeiro e segue de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar aos nascidos no mês de dezembro, que vão receber o auxílio emergencial no dia 30 de abril. O saque em dinheiro também será de acordo com o mês de nascimento. Quem faz aniversário em janeiro poderá sacar no dia 4 de maio e os nascidos em dezembro vão poder sacar o benefício em 4 de junho. O beneficiário precisa já ter sido considerado elegível até dezembro do ano passado, pois não haverá uma nova fase de inscrições. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas, digitalmente. Isto é um legado do governo do presidente Bolsonaro, porque esta população está bancarizada e teve uma inserção digital. O valor do auxílio a ser pago depende do perfil do beneficiário. O valor médio ficará em 4 parcelas de R$ 250,00. Mulheres que cuidam sozinhas dos filhos recebem um pouco mais, R$ 375,00. Quem mora só tem direito a R$ 150,00. Já quem recebe o Bolsa Família vai ter o benefício com maior valor, seja o Bolsa ou o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço. Mas é o que a nação pode dispensar à sua população. De acordo com a Caixa Econômica Federal, não há necessidade de abrir novas contas. Isso vai reduzir filas e evitar aglomerações. Para saber se você tem direito ao benefício, basta entrar no site que aparece aí na sua tela, preencher com o CPF, nome completo e data de nascimento. As dúvidas podem ser tiradas também pelo telefone 121. O serviço é de graça. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen. A Anvisa concluiu que essa vacina protege contra a forma grave da doença e é eficaz para a prevenção da Covid-19 em pacientes adultos. A vacina da Janssen, farmacêutica da norte-americana Johnson & Johnson, teve o uso emergencial aprovado durante a reunião da diretoria colegiada da Anvisa nesta quarta-feira. A área técnica da agência exibiu os resultados da análise feita nas oito fábricas responsáveis pela produção do imunizante, a maioria nos Estados Unidos. Todas elas receberam a certificação de boas práticas da Anvisa, por atenderem aos padrões exigidos na fabricação. Além disso, os especialistas mostraram os dados de eficácia global comprovada da vacina, que é de 66%. O perfil de segurança observado foi bem caracterizado e suporta o uso emergencial, já que a gente não vislumbra risco à saúde da população, e tendo em vista que estamos num momento de emergência, num momento em que quanto mais vacinas, quanto mais opções terapêuticas, melhor conseguiremos sair dessa situação. A vacina é aplicada em dose única e pode ser utilizada em pessoas acima dos 18 anos. A diretora relatora, Meiruzi Freitas, destacou que o imunizante também foi aprovado pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá e recomendado ainda pela Organização Mundial da Saúde para todos os países. Para a diretora, a autorização para uso emergencial atende à necessidade do Brasil por mais vacinas num curto prazo. Ela ressaltou que o monitoramento será contínuo. A Anvisa continuará revisando os dados de segurança assim que estiverem disponíveis. Se necessário, tomaremos as medidas adequadas para proteger a saúde e a segurança dos brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contratou 38 milhões de doses da Janssen até o fim do ano. E os presidentes da República, da Câmara e do Senado, além de ministros e representantes do Ministério Público, participaram no Palácio do Planalto da primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia. Esses encontros devem se repetir toda semana. Na reunião, os presidentes do Senado e da Câmara apresentaram ao governo projetos para auxiliar no combate à pandemia. Um deles viabiliza a contratação de leitos públicos de UTI com a participação da iniciativa privada mediante compensação tributária. Outra proposta prevê ampliar a possibilidade de compras de vacinas por entes não governamentais. Há então uma ideia discutida neste comitê da possibilidade de uma inovação legislativa para uma participação da iniciativa privada. Arthur Lira, presidente da Câmara, falou sobre o andamento da vacinação no Brasil. Mantendo um contato direto para que a entrega dos IFAs não deixem de acontecer no Brasil. Contato direto com as unidades produtoras brasileiras, acompanhando com todo zelo a dedicação do Ministério da Saúde em aquisição de novas vacinas, em aquisição de insumos, em aquisição de equipamentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acolheu as propostas e reconheceu que é preciso aprimorar os sistemas de informação. E reiterou o compromisso do grupo e do governo federal em acelerar a vacinação. Segundo ele, mais de 560 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram contratadas e 34 milhões já distribuídas aos estados. Além disso, Queiroga citou iniciativas do governo para a aquisição de imunizantes, insumos e equipamentos junto a outros países, inclusive itens que compõem o kit entubação. O Brasil tem uma boa capacidade de produzir oxigênio, ele produz oxigênio medicinal, ele produz oxigênio para indústria. Mas esse oxigênio tem que ser disponibilizado nos hospitais. Existem duas formas de fazê-lo. Através dos caminhões-tanque que conduzem o oxigênio líquido, através de cilindros de oxigênio, que é a forma mais antiga. Mas existem dificuldades do nosso parque industrial de oferecer a oferta de cilindros que nós precisamos. Estamos trabalhando junto com a iniciativa privada. Por exemplo, uma discussão muito produtiva com o presidente da Fiesp, no sentido de termos mais cilindros disponíveis para levar para as cidades mais remotas. O presidente Jair Bolsonaro escolheu os novos comandantes das Forças Armadas, que representam Marinha, Exército e Aeronáutica. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo novo ministro da Defesa, Braga Neto. Os novos comandantes das Forças Armadas foram apresentados nesta quarta-feira no Ministério da Defesa, pelo ministro Braga Neto. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantém fiéis às suas missões constitucionais, de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos é o novo comandante da Marinha Brasileira. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi o escolhido para comandar o Exército. E a Aeronáutica ficou a cargo do tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Vamos falar agora de educação. O Fundeb passou por mudanças depois de o presidente Jair Bolsonaro assinar um decreto que regulamenta novos repasses da União para estados e municípios. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, comentou esse assunto durante o programa A Voz do Brasil. O que mudou essencialmente no Fundeb foi a questão de o Fundeb deixar de ser apenas uma lei para ser incorporado na Constituição do Brasil. Esse recurso vai chegar lá na ponta, ele vai ser muito fiscalizado, porque uma das grandes novidades desse ano do novo Fundeb é exatamente o monitoramento que nós vamos fazer. E ele chega na ponta e, então, pagamento não apenas de professores, mas também de todos os auxiliares da educação. E o Ministério da Educação apresentou o programa Brasil na Escola para evitar a repetência e a evasão escolar durante os anos finais do ensino fundamental. O programa Brasil na Escola conta com três eixos. Apoio técnico e financeiro às escolas com 200 milhões de reais a cada dois anos para atender cerca de um milhão de estudantes de 5 mil escolas do ensino fundamental. No segundo eixo está a valorização de boas práticas, com 50 milhões de reais, também a cada dois anos, destinados a 10 mil escolas. E, por último, a inovação. Além de cursos de formação, seminários e fóruns, este eixo prevê a seleção, em princípio, de 54 escolas para o apoio de projetos inovadores. Cada uma dessas escolas deve receber até 100 mil reais por ano durante cinco anos. Cada eixo do programa vai atender a um tipo de escola. No apoio técnico e financeiro, vão ter prioridade instituições com baixa pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que tenham pelo menos 70% dos alunos beneficiários do Bolsa Família. No eixo de valorização de boas práticas, vão entrar escolas cujos alunos tenham boas notas no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Já o eixo de inovação vai premiar iniciativas inovadoras que aumentem a aprendizagem e a permanência do aluno na escola. Cumprimos, assim, nosso papel de coordenar políticas nacionais e apontar diretrizes sem interferir na autonomia das redes e unidades escolares. E para fortalecer o ensino no país em tempos de pandemia, o Ministério da Educação oferece cursos pela internet para professores. As crianças também podem ter acesso a programas que ajudam nesse processo de alfabetização. Com o fechamento das escolas por causa da pandemia, o Ministério da Educação tem lançado vários recursos pedagógicos para professores e estudantes trabalharem o processo de alfabetização online. Um deles é o curso de formação continuada, que tem mais de 345 mil inscritos na plataforma. São quase 5 milhões de acessos a esse curso. Isso significa que existia no Brasil uma demanda reprimida. Os professores querem acessar conteúdos de cunho prático. Outra ferramenta tecnológica é o grafo-game, voltado para crianças no ensino da leitura e da inscrita. É um aplicativo que foi adaptado para o português e está disponível de graça na Apple Store, no Google Store e na versão para computador. O pequeno Lucas, de 6 anos, usa a ferramenta. Ele é estudante de uma escola pública e o grafo-game tem estimulado o menino a ter uma rotina de estudos em casa. O assento de vovó agudo é bem diferente do assento de vovó porque é circunflexo. Ele passou o primeiro ano dele em casa e eu é que tive que fazer essa intermediação do processo de aprendizagem dele, da leitura, do início da escrita, que hoje ele escreve em letras de forma, né? E o aplicativo tem nos auxiliado nesse processo. Trata-se de uma ferramenta tecnológica que não substitui a instrução dada pelos professores em sala de aula. E a gente fica por aqui, as reportagens de hoje, você confere em nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você, um bom feriado. Amanhã tem Brasil em dia, não perca. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri